Oração a São Miguel Arcanjo para alcançar a libertação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Glorioso São Miguel Arcanjo, poderoso vencedor das batalhas espirituais, vinde em auxílio das minhas necessidades espirituais e temporais. Afugentai de minha presença todo o mal e todo o ataque e ciladas do inimigo. Com sua poderosa espada de luz, derrotai todas as forças malignas e iluminai meus caminhos. Com a luz de tua proteção, Arcanjo Miguel, do mal, libertai-me. Do inimigo, livrai-me. Das tempestades, socorrei-me. Dos perigos, protegei-me. Das perseguições, salvai-me. Glorioso São Miguel Arcanjo, pelo poder celeste, A voz conferido, Sê para mim, o guerreiro valente, E conduzi-me nos caminhos da paz. Amém. São Miguel Arcanjo, pelo poder celeste, Amém. Legenda Adriana Zanotto